Carecafobia, até quando? Borte aos carecas! Tem um gosto meio roxo, informamos. Lulu faleceu! Como assim? Eu tô muito grandinho e não posso ir no pula-pula, tia. Meus amigos vacilando, vou comprar o The Ring aí pra mim na moral. One Pieces, fãs pedem Babu Santana como Jimby em live action e ator responde, nem ferrando. Você tem duas escolhas a acordar, voltar ao dormir e sonhar, levantar e ir atrás dos seus sonhos. E se meu sonho for dormir mais, aí você venceu o sistema. Quando você entra na loja da Nike e vê seu salário na etiqueta de um par de tênis? Até meu personagem no Roblox não escapa da calvície. Ah, o que foi isso? É o Homem Periquito. Homem arranca o coração de cem pessoas e entrega ao governo. Coisa linda, ele sorrindo. Professora, o próximo que ri vai sair da sala. A cara do meu amigo. Brigas da infância. Ah, eu quando me irritava de verdade. Corta aqui. Você e seu Pokémon se parecem um com o outro. Garboror. Olha o tamanho dos seus chifres já, velho. Para de ir atrás dela, mano. Já disse que ela é diferente, velho. Polícia. As novas arriscadas são proibidas. Também há polícia. Início de um sonho. Deu tudo certo. A casa demônio. A casa monstro. Santo Tartaruga. Boa noite. Durma com os anjinhos. Colé. Vai ficar puto só porque desenhei 29 olhos no seu caderno? E você acha mesmo que calvície é brincadeira? Cadê, papai? Papai fugiu, foi? Papai fugiu? Quem vence? Uma armadura falazona que é feita do metal mais poderoso do universo. Esse filho é da... Guaraná do Amazonas. Cafeteria Catarina. Recebendo um amigo em casa. Ele depois de apontar o inferno e quase quebrar tudo. O namorado, pega uma água, olha pra mim e mexe na casa dos outros não. Melhor fone existente. Solta o mandelão de jeito do garaca. Parou de funcionar um lado. Fuleco faleceu. Esse cara que pediu que eu pagasse o máximo de cigarro. E eu disse que pagaria se ele me ensinasse o Kamehameha. Espada na boca, que fofo. Pense de espada, agora o negócio é a doze. O cara da Ismael no próprio meme só pra não ficar com zero. Pessoa solitária. Nossa, você cortou o cabelo, que linda. Obrigada. Cacá, vai esperar. Ali, pai. Ele falou que prefere Skisbox. Série Skisdoki Backdeck. Caraca, que bicho grande. Por que o olho dele tá brilhando vermelho? You die. Minha caneta é preta, mas ele escreve vermelho. Como? Veja. Vermelho. Francisco, tu acredita na gravidade? Não. Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever ou... Dez anos de azar. Venom. Só o uso alienígena que não se garante na bala. O Venom mais maneiro. Chacoalhei por 30 segundos. Guardi na guega. Uma verdade que ninguém aceita. As pessoas se endezam e baboam ovo de Minecraft por ícones nostálgicos como Venom Extreme e Authentic Games. Hum, belo ponto, mas vou te xingar do mesmo jeito. Meu professor, desenho como você toma banho. Eu. Roupa das mulheres em um anime. Roupa dos homens em um anime. Ninguém. Pai do Kira. Só falta um pro Messi poder ressuscitar Maradona. O jogo. O player. Mulheres usando shampoo caro. Ah, meu cabelo não está bom. Homens usando sabão como shampoo. Agora entendi porque ele nunca tinha dinheiro para o aluguel. Policiais em filmes de super-herói. Policiais em filmes de terror. Policiais em filmes de polícia. Policiais em filmes indianos. Meu peito está doendo. Tomara que seja infarto. Não sabia que você conhecia essa música. Que música? Meteu essa? Facebook manda nome para meta e brasileiros não perdoam. Como defender ao golem com um delixir? Você é apenas um trabalho. Apenas um. A moça deixou claro que somos apenas amigos. Nesse caso, poderia trazer nossas contas separadas? Filho de uma... Num grupo de cinco amigos, sempre tem o esquizofrênico. Eu. Antiga personalidade. Nova personalidade depois de assistir um filme. Dona Florinda. Tira sarro da avó do seu Madruga. Chaves, seu Madruga, é verdade que a sua avó faz isso? Seu Madruga. Eu depois da aula, achando que meu pai tinha esquecido de me buscar. Banheiro dos professores. Que cheiro estranho nesse banheiro. Banheiro dos alunos. Até que está mais limpo hoje. Estava cagando, pô. Eu com 11 anos, usando o chinelo que meu pai me emprestou. O ano da bala azul pode se esticar até um metro. É o segundo maior coisa no mundo. Depois do deal. Mais um dia agradecendo. O ignorante afirma, o sábio duvida. O sensato reflete. O ignorante. É verdade, acreditem nele. O sábio. Parece verídico, porém tenho minhas dúvidas. O sensato. Parece verídico, mas precisamos reavaliar a veracidade dos fatos para confirmar tal situação. E eu que preciso carregar meu celular, mas a entrada que tem no ônibus é USB. E os carregadores da Apple não são mais USB. Imagina coçar o gol com essa unha. Imagina pagar 10 mil no iPhone e andar de ônibus. O que o Capitão América ganhou com a guerra civil? Visita. Nossa, o sol tá quente hoje, né? Eu. E quando que lhe foi frio? Minha mãe. Hum, farinha ruim? Informamos. Fuleco está doidão. Jantar de família acontecendo normalmente. Algum filho da... Perguntando em quem vão votar ano que vem. Cê é louco? Eu fico mal gostoso com esse galzinho.